Seja muito bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna e hoje nós vamos fazer um vídeo de aplicação da integral. Vamos achar a área entre uma função e o eixo x, tá? Então, uma das ideias da integral definida é justamente isso, uma das aplicações é achar a área entre funções ou entre função e os eixos coordenados. E é super fácil. Esse vídeo quem me pediu foi o Paulo, um super beijo Paulo e vamos lá. Olha só, qual o valor da área a seguir. Então, nós temos aqui uma função, o eixo x e o eixo y. Ih, não coloquei o zero aqui, mas tudo bem, ele tá ali, a origem. E aí nós temos uma curva, essa curva, a área que eu quero é entre o número 1 e 4, né? Então, não é a área sobre toda a função, ela tem um começo e tem um fim, a ideia da integral definida vai vir daqui, né? De 1 a 4. E a minha função é quem? Raiz quadrada de x. Então, Paulo, na prática, pra eu montar essa integral é super fácil. Eu vou colocar os limites aqui de integração variando de 1 a 4, vou colocar a função e como ela tá variando no eixo x, vou colocar dx, ou seja, em relação a x. Então, nós vamos ter aqui, ó, integral variando de 1 a 4 da minha função, que é raiz quadrada de x, dx. Então, simplesmente esse cálculo vai me dar a área entre essa função e o eixo x. Super fácil, não é? Bom, quando a gente tem raiz quadrada de x na integral, o ideal é transformar essa raiz quadrada em potência. Então, em vez de ficar raiz quadrada de x, eu vou colocar aqui isso é x elevado a 1. Então, ó, eu vou ter integral definida variando de 1 a 4 de x elevado a 1 de x, certo? Então, eu só arrumei a raiz quadrada de x e eu falei que é a mesma coisa que x elevado a 1. A regra de potência, vocês já sabem disso. Bom, agora, como eu tenho simplesmente uma potência na integral, é só fazer a regra prática da integral, que é o quê? Somar 1 ao expoente e dividir pela mesma soma. Então, nós vamos fazer como? Vou colocar pra cá. x elevado a 1,5, pra fazer essa integral, é x elevado a 1 mais 1, dividido pela mesma coisa que tá no expoente. 1,5 mais 1. Então, isso vai dar x elevado a, vou ter que tirar o MMC, que no caso é 2, 2 dividido por 2, 1, vezes 1, dá 1, mais 2 dividido por 1, dá 2, vezes 1, dá 2. Então, isso é x elevado a 3,5. Ou, voltando agora pra raiz, isso é raiz quadrada de x elevado a 3, certo? Essa é a ideia. E embaixo, isso aqui também dá os 3,5, porque lembra que embaixo é a mesma ideia. Então, ó, sobre 3,5, sobre 3,5. Aí, vamos arrumar esses 3,5. Isso aqui é uma divisão de fração, onde a primeira parte é o x elevado a 3,5, e a segunda fração é 3,5. Então, como é que a gente faz com divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, essa segunda, já vou colocar aqui, ó, em vez de ser 3,5, vai ser vezes 2,3. Então, essa foi a resposta da nossa integral. Falta o que, Paulo? Então, exatamente, colocar os limites de integração, que vai variar de 1 a 4. Então, vou colocar aqui de 1 a 4. Como que nós fazemos? Sempre a ideia é fazer o valor numérico do número que está em cima, que é o maior, menos o valor numérico que está embaixo, no número menor. Então, vamos fazer, ó, raiz quadrada de 4 elevado a 3, vezes 2,3, menos raiz quadrada de 1 elevado a 3, vezes 2,3. Basta fazer esse cálculo aqui que nós teremos a área sobre aquela função. Então, vamos lá. Primeiro, 4 elevado a 3 eu posso resolver, ou, uma vez que eu sei a raiz quadrada de 4, eu posso resolver e, ao final, elevar a 3. Vai dar certo do mesmo jeito. Ó, se eu faço 4 elevado a 3 antes de tirar a raiz quadrada, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4, vezes 4. 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Aí, eu teria raiz quadrada de 64, que é 8. Agora, se eu faço a raiz quadrada primeiro e depois faço a potência, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu teria 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, quanto é? Os mesmos 8, tá? Então, tá vendo? Eu posso fazer das duas maneiras. Então, isso aqui vai ser 8 vezes 2 terços menos... Mesma coisa pra cá, só que 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo, né? Então, 1 elevado a 3 é 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Então, isso é 8 vezes 2 terços menos 1 vezes 2 terços. Então, isso aqui pra gente seria 8 vezes 2, 16 terços, menos 1 vezes 2, 2 terços. Então, 16 terços menos 2 terços, nós vamos ficar com o quê? 14 terços. E é essa a nossa resposta, tá ok? 14 terços é a área entre o eixo x e a minha função, que é raiz quadrada de x. Espero muito que você tenha gostado, Paulo. Ah, tá faltando aqui o uar. Sempre alguém vai me corrigir aí. Uar, que significa o quê? Unidades de área. Dentro do plano cartesiano, nós colocamos isso, né? Não colocamos metro quadrado, quilômetro quadrado, nós colocamos unidades de área. Espero que você tenha gostado, Paulo. Indica pros seus amigos, né? Você já sabe. Vou pedir pra se inscrever no Sabatinho, se você não é inscrito. Deixar um like aí pra mim e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Pode ser? Tchau. Boa noite.